Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Nubia Z17 Lite. Então, bora para o vídeo. O Z17 Lite é fabricado pela Nubia e ele roda o Android 7.1. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário para você poder ver mais detalhes e também o preço atualizado. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 401. Seu processador, Snapdragon 653, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.95, 4 de 1.44 GHz. A GPU é a Dano 510. De suas câmeras, a traseira é uma Sony, o sensor é o MX258, ele possui o flash e a frontal é da Samsung. A traseira possui 13 megapixels com um auxiliar de 13 e a frontal possui 16. Vale lembrar que a traseira grava em 4K a 30 FPS. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 64 GB e ele não tem a opção de expansão. Sua conectividade, ele possui slot para dois chips, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométro. Sua bateria possui 3.200 mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia de 5V 1.5A, possui charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e azul e um peso de 168 gramas. Chegamos então a parte do preço, dos prós e contras, a começar pelo valor, R$ 800,00, o link dele está aqui na descrição, caso você queira conferir o valor ou as especificações. Mas vamos lá. Seu primeiro pró eu posso juntar com o segundo, como eu sempre faço, que é o processador memória RAM. Ele tem um Snapdragon 653, que é um ótimo processador tanto no quesito desempenho quanto no quesito economia de bateria, que é o que importa hoje em dia. E o seu 6GB de RAM, vai garantir que você tenha um processador muito potente, com muito memória RAM para ele poder usar enquanto roda as aplicações. E vai lembrar que o sistema da Nubia, o Android 10, é modificado e é muito enxugado para não gastar memória RAM desnecessariamente. Ou seja, tem um bom processador, com uma boa capacidade de memória RAM, o desempenho dele é muito formidável para a faixa de preço dele. Ele possui NFC também, é uma coisa que muita gente usa, muita gente nem sabe o que é. Na NFC você consegue escanear cartões e consegue substituir os cartões pelo celular. Você escaneia e o seu celular, o seu cartão, você encosta no lugar e ele funciona. Por exemplo, cartão de crédito que você encosta na maquininha, cartão de transporte público, cartão que você libera a entrada da catraca no seu trabalho, por exemplo. Você consegue substituir eles pelo seu celular. A sua bateria também, e por que eu falo isso? Porque se você pegar a parte que eu falei do design, se você prestou atenção na espessura dele, ele tem 0.76 ou 0.7. E ele tem uma bateria de 3.200 mAh, ou seja, um celular muito fino com uma bateria que não é pequena. 3.200 mAh não é uma bateria pequena. Ainda mais que um processador que economiza muita bateria, como é o caso do Snapdragon 653. Seu custo-benefício? Ali na faixa dos 800 reais, com NFC, com câmeras tão boas assim, você pode jogar aí no Google IMX258 que você vai ver a qualidade das câmeras traseiras. Joga no YouTube que você vai ver a qualidade da gravação também, caso você queira. Nessa faixa de preço, é um custo-benefício muito atraente por 800 reais. E a sua tela também, as telas da Nubia são bem bonitas. Segundo eu consigo ver isso no meu Nubia M2, tudo bem que a dele é AMOLED e esse aqui é IPS, mas dá pra ver que elas tem um acabamento bem legal. E claro, tem a proteção Gorilla Glass 3 pra quem gosta da proteção e não compra aparelho sem proteção na tela. Ele possui a Gorilla Glass 3. Seu único contra, que não é bom contra, dependendo do seu caso, é que às vezes você tem um fone de ouvido que você pagou um pouco mais caro realmente, ou que você pegou, por exemplo, de um Galaxy S8, e ele não tem entrada P2, isso pode dificultar um pouco. Caso você tenha esse exemplo de ter um fone um pouco melhor, mas ele vem com adaptador Type-C para P2, e você também pode usar fones Bluetooth ou fones diretamente Type-C. Reza a lenda que som por Type-C é melhor, eu nunca consegui achar um fone decente Type-C pra vender na China, eu só consegui achar nos Estados Unidos, mas eu nunca comprei porque, sinceramente, não é uma coisa que eu usaria sempre. Mas, dizem que Type-C tem um som melhor do que P2. Mas enfim, você compraria o Nubia Z17 Lite? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele pra você poder conferir o preço das especificações tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Nubia Z17 Lite, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo.